Eu tenho que apertar o botão. Faz aí. Mas tá gravando ou não tá gravando? Tira o dedo! Assim direito, Geraldo. Eu tô direito, Antenor. Tu tá mexendo aí? Parece Geralda. Parece, poxa, minha esposa falecida. Deus a tem, hein? Deus a tem. Deus a tem. Olha só. Você tem que olhar pra câmera, Geraldo. Eu tô olhando, hein? Não é a tela, não. Senão você fica assim. É aqui, ó. A câmera tá... Depois da terceira cirurgia eu já não consigo juntar, mas... Geraldo, fica na tua. Tudo bom? Eu sou o seu Antenor. Tu tá fazendo não ou não, né? Não, não. Não. É o parques, né? Que eu tenho. Parques. Tá bom. Tá bom. Deboche, não. Você pode vir aqui também. Eu não tô debochando. Eu tô rindo de como a vida é injusta. Eu sei. Fica andando com jovem e aí fica depois debochado. Eu sou o seu Antenor, pra quem não me conhece aí. E esse daqui quem é? Se apresenta pra pessoa. Pessoal, boa tarde. Eu sou o Geraldo. Eu sou o vizinho do Antenor. Quantos anos tem já que a gente tá aqui? Ah, já tem uns cinquenta e... Cinquenta e três. Cinquenta e três. Dois. É por aí. É muito tempo. Entende? Eu te vi no... Foi no futebol? Foi na pelada ali do Geraldo? Ah, é. Do Geraldo? Não, o Geraldo é você. Geraldo. Sou eu, o Geraldo. É verdade. Mas tinha um Geraldo também que jogava com a gente. Era ruim demais. E era ruim quando ele jogava com a gente, ele corria, subia um CC. Subia. Era o Geraldo CC, pô. É Geraldo CC. É, pô. Deus tem. Deus tem. Deus tem. Geraldo CC. Você tá fedendo lá em cima, vai. Boa época, hein? É verdade. Quando ainda tinha futebol. Futebol acabou. Acabaram. Tá tudo horrível. Rapazes fortes. Né? Hoje ninguém é forte, mas agora é tudo remédio. Cê tá enxergando. O Gaveta tá apontando um negócio aqui pra gente. Ah, esse aqui é o Gaveta? Essa... Ele não era... Ele não era grande? Ele era... Parecia um rinoceronte. Ele fez aquele negócio lá, como é? Barítono. Barítono? Barítono, é. Barítono, é. Parabéns. Parabéns, hein, meu filho? Ficou. Ficou bem, né? Ficou bem. Ficou muito bom. Ficou múrso, mas... E ele quer que a gente faça o quê? Ele tá falando pra gente falar alguma coisa aqui. É, não. Um abraço aí. Um abraço aí pro jovem. Que foi, Gaveta? Explica aí o que a gente vai fazer aí. A gente vai tentar fazer um vídeo sempre que possível. Será que toda semana? Não sei. A gente vai falar aí sobre a cultura pop, sobre... Acorda, ô Geraldo. É, temor. Essa fena aqui apitou agora. Você ouve ela apitar? Eu ouço. É porque eu ouvi da pita já. Já tem uns três anos já. Então eu com a pita eu tenho nervoso. Tá. Mas graças a Deus estou aqui com vocês. O que a gente vai falar aqui no canal? As coisas que a gente conversa lá na praça, né? Vamos falar dos filmes que a gente gosta. Isso. Negócio de game, né? De... 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 De telejogo, né? Meu neto estava me passando. Você também. Tem um... Playstation... É. Qual o número? Sete? Tá lá em cima. No três. Playstation três. Faz mal isso, sabe, né? Eu falo pra ele. Faz mal. Eu estou usando... Faz mal pra vista. Pra vista. É, é. Estou... Estou cansado já. Vamos desligar? Eu tenho que tomar o meu chá. Tá bom. Que horas são? Não sei. Fique com o nosso ritmo aí em breve. Vamos lançar mais vídeos aí. Se vocês gostarem. Fique com Deus aí vocês, hein? Vocês também. Tudo de bom aí. Boa tarde ou boa noite? Eu não sei. Vamos... Como é que faz aqui? Tem um negócio... Aperta pra parar aqui. Aperta aí o negócio. Ajuda aqui pra gente. Ih, rapaz. Como é que desliga esse treco aqui? Aperta o negócio aí. Aonde? Assopra. De repente ele não pode assoprar. Fala. Não tem negócio pra falar agora também? Ah, é. Siri! Para com essa p...